Quando já não tinha espaço pequeno fui Onde a vida me cabia apertada Em um canto qualquer acomodei A minha dança, os meus traços de chuva E o que é estar em paz Pra ser minha e assim ser tua Quando já não procurava mais Hoje enfim nos olhos teus Vestidos d'água me atirar Tranquila daqui Lavar os degraus, os sonhos e as calçadas E assim no teu corpo eu fui chuvar Jeito bom de se encontrar E assim no teu gosto eu fui chuvar Jeito bom de se deixar prober Quando já não tinha espaço pequeno fui Onde a vida me cabia apertada Em um canto qualquer acomodei Minha dança, os meus traços de chuva E o que é estar em paz Pra ser minha e assim ser tua Quando já não procurava mais Hoje enfim nos olhos teus Vestidos d'água me atirar Tranquila daqui E assim no teu corpo eu fui chuvar Jeito bom de se deixar prober E assim no teu gosto eu fui chuvar Jeito bom de se deixar prober E assim no teu corpo eu fui chuvar Jeito bom de se encontrar E assim no teu gosto eu fui chuvar Jeito bom de se deixar prober Nada do que eu fui me deixa agora Sou toda gota Que escorre livre pelo rosto E só se cega quando encontra a sua boca E mesmo que em ti me perca Nunca mais serei aquela Que se fez secar Vendo a vida passar pela janela Quando já não procurava mais Hoje enfim nos olhos teus Vestidos d'água me atirar Tranquila daqui Lavar os degraus, os sonhos e as calçadas E assim no teu corpo eu fui chuvar Jeito bom de se encontrar